Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. Saíram finalmente as imagens do novo iPhone 3, do novo iPhone, são três câmeras, esse iPhone vai ser lançado no mês de setembro, mas o que acontece é que as imagens que mostram o novo iPhone já estão circulando e a gente mostra para você o que muda, como é que vai ser, o que vai acontecer, a gente fala sobre isso aqui nesse boletim. Além disso, a gente fala sobre a polêmica envolvendo aquele aplicativo que eu sei que você baixou e que você usou para mostrar como você vai ficar daqui a alguns anos, o FaceApp. Muita gente está falando sobre a questão das informações que o FaceApp utiliza, a empresa se manifestou agora e a gente traz as informações a respeito disso. A gente fala também sobre o mundo do entretenimento, olha só, é uma notícia que tem muito a ver com aquilo que você está no Brasil, está acostumado, quando quer dizer a respeito de celebridades. O ator Kevin Spacey, aquele que você conhece por conta daquele seriado House of Cards, por conta daquele filme sensacional, Beleza Americana, e que tem nas costas, ou tinha nas costas uma acusação de assédio sexual contra um garoto de 18 anos. Pois é, tem o desfecho dessa história e o desfecho é muito parecido com uma situação que está acontecendo no Brasil contra o craque Neymar, a gente fala sobre isso. E ela está entre nós. Beyoncé deu entrevista e falou com a AMC a respeito da dublagem do Rei Leão e do novo clipe dela, Spirit, a gente fala sobre isso, esse boletim especial. Vamos lá, vem comigo que eu te conto. Você sabe que a gente tem os nossos boletins de notícias, normalmente às seis da tarde é só você chegar aqui, você assinar o nosso canal e ativar o sininho das notificações que eu tenho certeza que você vai ter as notificações no seu celular, no seu gadget, no seu tablet, no seu computador, para quê? Para você poder assistir na hora que o vídeo vai para o ar. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por me mandar o seu comentário. O que você quer que eu fale aqui? Que notícia que você quer ouvir que a gente apure, que a gente vai atrás? Manda para mim a sua sugestão, é sempre muito bem-vindo mesmo. Eu vou falar agora um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a tecnologia. Uma delas, uma das coisas que eu carrego comigo e que é uma facilidade para quem está aqui nos Estados Unidos é poder fazer a troca do seu iPhone todos os anos. Então, mês de setembro acontece o lançamento, aí lá pelo mês de novembro a gente consegue já ter o aparelho na mão para a gente poder fazer a troca do iPhone. Isso é muito legal porque existem formas que a Apple faz para você trocar. De repente, é a sua operadora que garante para você um preço em conta que você já vem pagando todo ano. Você vai continuar pagando o resto da sua vida. É um leasing e daí, no fim das contas, quando chega no mês de novembro, você vai lá e troca o seu aparelho. Você entrega um e pega o outro, que já é o aparelho mais novo que foi lançado no mês de setembro. E vocês sabem que existem rumores absurdos sobre o que vai ser, como vai ser, daí a Samsung lança o novo e a gente quer saber como que vai ser o iPhone da Apple. Pois é, ninguém sabe o nome ainda do iPhone. Sabe-se que vai ser o 11, eles podem usar como XI ou como 11 mesmo, ninguém sabe. E serão três. O XR, que vai ter duas câmeras na parte de trás, você vai vendo as imagens do novo iPhone e os outros, que continuam com o mesmo tamanho, que vão substituir o X-Max e o X-S, que você vai ver que tem três câmeras na parte de trás. Essas três câmeras são a câmera normal, a câmera de wide angle, a grande angular, né? Que é o olho de boi que a gente fala. Então, essas três câmeras. Eu, particularmente, olhando o aparelho, eu não gostei de como ficou, não. Ficou meio estranho. Primeiro, o aparelho, ele realmente é fino como os aparelhos de agora, continuam mais leves, mas ele tem essa saída que as câmeras, elas ficam em relevo, né? E como é que as pessoas conseguem ter acesso a essas imagens dos iPhones? Porque a indústria precisa passar para os fornecedores de capinha um mock-up, aquilo que é o aparelho, na realidade, sem as funcionalidades. É apenas o design do aparelho, como ele vai ser. Porque é incrível, né? Quando sai o aparelho, já tem as capinhas para a gente usar. Então, é por isso que acabam vazando essas informações. Possivelmente, esse aí vai ser, essa aí é a cara do iPhone que vai ser lançado no mês de novembro. Com um detalhe, na parte de baixo, que eles falaram que eles iam abandonar o carregamento pelo Lightning, né? Iam colocar o USB-C. Eles mantiveram, como todos os outros iPhones, vai ser o mesmo cabo. Não precisa se preocupar, você vai continuar tendo todos os seus gadgets que tem o cabo para a conexão e fazer o carregamento. Uma novidade que dizem que é possível que, assim como o Samsung, o aparelho também tenha mais bateria. E por conta disso, vai ter também aquela funcionalidade de colocar o seu iPhone deitadinho. E você coloca ali para carregar o seu Apple Watch ou o seu AirPod, por exemplo. Que já tem como você carregar via Wi-Fi, né? Wireless, né? Wi-Fi não, via Wireless. Então, vai ter essa funcionalidade. Está aí para vocês. Olha só, o FaceApp acabou de declarar que ele não envia as informações para a Rússia. Você não sabe, o FaceApp é aquele aplicativo que está todo mundo baixando. Para se mostrar ou muito mais jovem ou muito mais velho. Mas muito mais jovem as pessoas não postam muito não. Mas o muito mais velho faz igual eu, posta a foto aí que está todo mundo fazendo isso. São os famosos do Brasil, são os famosos aqui dos Estados Unidos, jornalistas. Está todo mundo comentando. Principalmente por se tratar de um aplicativo que é da Rússia. Ficou essa situação porque quando você aceita fazer uso do aplicativo, eles dizem que parte das suas informações eles podem usar como eles quiserem. Mas esse aplicativo, os centros, os servidores desse aplicativo ficam aqui nos Estados Unidos, apesar dele ser um aplicativo russo. Então, segundo algumas pessoas que foram para a televisão para falar a respeito desse aplicativo do FaceApp, não precisa ter nada de paranoia, vão acabar comigo, vão entrar no meu celular. Não, não existe nada disso. Dá para ficar tranquilo. E, claro, a gente tem que ter um pouco de consciência que sempre quando a gente vai baixar esses aplicativos, dá uma lida nos termos, nas condições de privacidade, como tudo isso funciona. Muitas vezes, vários aplicativos usam os seus dados para que eles sejam vendidos para terceiros. E eles podem fazer o que eles quiserem com esses dados. Você vai começar a receber mais ligação de gente querendo vender coisa para você. Vai começar a receber ligação de gente querendo emprestar dinheiro para você. Gente querendo passar a perna em você. Todo tipo de coisa. Então, tem que tomar cuidado. Agora, a questão das fotos. Eles informaram que eles não mantêm as fotos com eles, apesar de você ter que... Quando você manda a sua foto para que ela seja analisada por esse sistema, que é simplesmente incrível, você manda essa foto, fica nesse servidor, e depois ele te devolve o resultado. Então, tem que ficar ligado. Eu, além de baixar o aplicativo gratuito e mandar as minhas fotos para lá, ainda estou pagando os caras para terem as minhas informações. Tem muita gente que faz isso. Mas, se a gente começar a pensar muito nisso, a gente acaba ficando louco, não faz mais nada nessa vida. No Brasil, a gente teve o Neymar, que foi acusado de... Está sendo, inclusive, acusado de assédio sexual. Aqui nos Estados Unidos, por conta do Me Too, surgiram várias acusações contra várias pessoas, principalmente na televisão, no cinema. A gente tem algumas pessoas que foram acusadas e foram condenadas por conta de assédio sexual. E uma delas, o ator Kevin Spacey, que você conhece. Ele que é o responsável pelo grande sucesso de House of Cards, que a gente diz, inclusive, que parece que eles estavam prevendo o que ia acontecer nos dias de hoje. E o Kevin Spacey, que foi afastado, a série acabou acabando... A série foi finalizada, ela acabou sendo cancelada. Não tem mais House of Cards. Ele perdeu muita coisa por conta de uma situação que um garoto de 18 anos teria acusado o Kevin Spacey dele ter assediado ele sexualmente num bar. E, por conta disso, ele acabou... Ele tinha 16 anos, 17 anos, alguma coisa assim. Hoje ele tem 18 anos. E ele acabou acusando o ator disso. Isso aqui nos Estados Unidos. O ator foi para julgamento agora e o caso foi dismissive, foi cancelado. Por quê? Por falta de provas. Qual é a alegação? A alegação é que o garoto disse que perdeu o celular que tinha as provas, então ele não quis depor e ele, no fim das contas, não compareceu e o caso foi cancelado. Porém, o Kevin Spacey, para quem não sabe, tem também um outro registro de assédio sexual que está sendo, inclusive, investigado pela Scotland Yard quando ele, voluntariamente, foi até a Scotland Yard para dar depoimento e falar a respeito desse caso que não tem muita informação na imprensa, mas são dois casos. Um já caiu, agora vamos esperar para o outro. Por que eu disse que tem muito a ver com o Neymar? Porque também existe aquela situação, no caso do Neymar, de que ela perdeu o tablet ou coisa parecida, né? Então, nesse caso aqui, como o garoto perdeu o tablet, não tem prova, não tem nenhuma testemunha, não tem vídeo, não tem nada, o caso foi retirado contra o Kevin Spacey. E para a gente finalizar um trechinho da entrevista que a gente não pode usar muito com a direita, o Torol da Beyoncé falando a respeito do Rei Leão que está em cartaz no Brasil. Já está rolando, ontem rolou pré-estreias em vários lugares, a gente tem alguns famosos, inclusive, o Icaro Silva, que dublou o Rei Leão, também participou dessa pré-estreia no Shopping Eldorado em São Paulo, com algumas outras pessoas. Tem lá o... como a gente chama? O Belucci? O Marco e o Belucci foi lá com as crianças, estava todo mundo na pré-estreia no Brasil. E a grande pedida dessas férias agora é assistir essa versão do Rei Leão, que é simplesmente sensacional. E ela conversou. Ela, que normalmente não dá entrevista, falou um pouquinho a respeito. Beyoncé, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouquinho diferente. Aproveita para dar like, para comentar, para assinar o nosso canal e também ativar o sininho das notificações. Muito obrigado por você ajudar demais o canal. A gente está naquela briga com todo mundo. Até surgiu agora uma informação de que o YouTube está revendo algumas situações aí. Vamos ver o que vai acontecer. A gente torce, porque é um canal de notícias. Amanhã já é diferente o que a gente está fazendo hoje. E por aí vai. Mas muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com quem você acha que merece assistir e acompanhar isso com a gente. E já passo o canal para todo mundo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Para entrar em contato comigo, atendimento.paulosergio.com.br Se você quer vir para os Estados Unidos, não sabe como fazer o seu visto de turista, seu visto de estudante, fala com a gente. Você vai conversar com o Joab, ele vai explicar tudo para você. E vai ser bem bacana mesmo. Tenho certeza que vai dar muito certo. A gente vai fazer o possível para você arrasar na sua entrevista lá com a gente consular. Então, muito, muito obrigado. Atendimento.paulosergio.com.br Está aparecendo aí no seu vídeo. E você sabe, eu sou o Paulo Sérgio, Direto de Miami. Eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.